Música Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos à próxima canção da playlist do Eurovision 2022 Sam Raider, Spaceman, Reino Unido, se inscreve! Música Ah, I like him! Bom, Sam Raider é uma figura muito conhecida no TikTok e como eu crio vídeos pro TikTok eu já conhecia ele é muito carismático e ele canta muito bem ao longo dos anos, desde que eu comecei a assistir ao Eurovision eu costumo não gostar muito das canções do Reino Unido porque eu acho todas muito parecidas mas este ano me surpreendeu, eu amei essa canção amei, amei muito, muito mesmo é, por tudo eu acho que a canção em si é uma canção que pode perdurar por muitos anos é bem bonita é, curti a letra, curti a melodia é impactante é, e eu tenho certeza que ele vai fazer bem no palco porque ele canta muito bem é, então é isso eu amei o Reino Unido esse ano e vocês, o que acharam? me contem aqui nos comentários quero saber a opinião de vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e até o próximo beijo! Música Música Música